Gabriel Felipe Nascimento Lima, de 24 anos, e Leandro Silva Gonçalves, de 19, são suspeitos de aplicar vários golpes através de um site de vendas na internet. Gabriel, que tem uma lista extensa de crimes e usava tornozeleira eletrônica, era o cabeça do esquema. O Leandro e o Gabriel foram presos em flagrante aqui na capital. Segundo a delegada, eles agiam sempre da mesma forma, procurando anúncios em um famoso site de vendas. A venda sempre era efetivada, mas o vendedor nunca recebeu valor. O Gabriel e o Leandro fingiram ser pai e filho. O Leandro negociou com a vítima que anunciou esse motor há aproximadamente 30 dias no site de vendas. Começou a negociar dizendo que o pai estava interessado, que precisava daquele motor, e então foi até a casa da vítima. Lá o pai, o suposto pai, ficava ligando, mandando áudios para o Leandro, pedindo para que ele checasse a documentação, para que visse que não tinha nenhum defeito no motor, se não estava arranhado. Enfim, dando aquela impressão de que realmente estava preocupado em adquirir algo de qualidade. Nesse áudio, o Gabriel diz ao vendedor que o suposto filho olharia o motor de poupa para levar para ele no mesmo dia da venda. Pois é, pai. Eu só vou poder buscar para o senhor lá pelas 4 horas da tarde. Aqui, a vítima parece desconfiar e pede para que Gabriel faça uma chamada de vídeo. Só que o criminoso dá uma desculpa. Não, não, é aqui, minha câmera. Está funcionando só à frente dele, eu estou falando. Nesse outro áudio, Leandro se passa por filho do homem interessado na compra do produto. E na frente da vítima, mandou uma mensagem para o suposto pai. Sabe o que é, meu amigo? Eu já estou aqui em Curumbá 4. Aí eu ia mandar meu filho dar uma olhadinha nele. Conforme for de acordo, ele estava vindo amanhã para cá. Ele já buscava hoje ir com você. O motor de poupa e negociação era esse aqui, vendido por 8 mil reais. Os bandidos não pediram desconto e tinham pressa na compra do motor. Ele apresentou um comprovante de pagamento falso, aqueles comprovantes de transferências bancárias, que é feito através de aplicativos. Hoje isso é muito comum. E a verdade é que ele conseguiu ir levando a vítima ali para que a vítima confiasse em entregar o motor sem que o dinheiro tivesse caído ainda na conta. Então fica aquela orientação que serve para todas as negociações feitas através desses sites de venda, que é não entregar o objeto, não consumar a negociação, a venda, antes que você tenha a total garantia de que o dinheiro realmente entrou na conta. Logo assim que percebeu que havia caído em um golpe, o dono do motor acionou a polícia, que foi rápida, e encontrou os dois bandidos. O motor ainda estava na casa do Gabriel, no Jardim Abapuru. Ele seria anunciado no mesmo site de vendas, pela metade do preço. Além do motor, a polícia também encontrou essa arma na casa do Gabriel. Ele afirmou que a arma é dele, mas também negou o crime. Essas negociações na internet você não sabia de nada, não fazia? Sei não. Quem comprou aquele motor de polo? Sei não, senhor. Gabriel vai responder pelo crime de estelionato e posse legal de arma de fogo. Leandro por estelionato. Eles podem pegar até cinco anos de cadeia. Ele já vem fazendo isso há um certo tempo, porque o Gabriel inclusive tem várias passagens por furto e também por roubo. e estava inclusive se utilizando de uma tornozeleira eletrônica. Então é uma pessoa que já vive da prática de crimes há muito tempo. Então acredito que eles tenham feito muitas outras vítimas através desse site de vendas. E nós acreditamos que com a imagem dos dois, outras vítimas venham a reconhecer o Leandro e procurar a polícia civil.